A mágoa é o seguinte, quando eu falo em relação ao Cruzeiro, o Cruzeiro devia um salário a gente, por tudo que a gente fez. Eu liguei no Cruzeiro, passamos a nota, tudinho, disse, olha, a gente não vai pagar não. O Cruzeiro disse que não ia pagar. Não ia pagar, quem tem que pagar isso é Ronaldo. É, porque eles transferiram, né, a empresa e o Ronaldo assumiu tudo. Mas aí é que tá, se eu sou o presidente e disse, paga, esses caras foram foda com a gente. A gente foi foda com o cara, meu irmão, com o Sérgio. E ele foi ingrato, comigo, com o Vanderlei, com as pessoas. Não por a gente não ficar, não, isso não. Mas ele foi ingrato que ele pôde dizer, isso aí eu vou matar no peito, isso aí é comigo. Independente de qualquer coisa. Antes de eu ir embora, eu coloquei uma empresa de jogos, colocou 10 milhões no Cruzeiro, foi eu que levei. Se é pra falar, eu falo. Eu não falo isso com orgulho, eu fiz isso pra ajudar o Cruzeiro. 5 milhões esse ano, 5 milhões ano que vem, pegou 2 milhões na mão pra pagar tudo isso que a gente buscou. Vanderlei junto com o Pedrinho, sempre ajudando, Pedrinho ajudou muito do BH, a gente pra pagar os jogadores. Foi aí que a gente pagou os jogadores. Por isso que eu digo, não é um salário que vai me deixar mais rico, mais pobre. É a ingratidão das pessoas não te atenderem. Ligo no Cruzeiro, diz, não é a gente, é a turma do Ronaldo. Aí ligo no cara do Ronaldo, diz, Ricardo, a gente vai dar uma posição, mas não é agora. Enfim, aí você bota na justiça. Aí o torcedor diz que você é mercenário. Por tudo que você fez, Denilson. Então é bom ter o programa, essa audiência que tá, porque as pessoas falam muito, Denilson. Não são homens, Denilson. Que te criticam, a você, a tua família, um amigo. E dói, porque eu tô daquele lado de lá. Eu mesmo só tenho que agradecer a todos. Funcionários do Cruzeiro, jogadores. Os caras deram o máximo. Fizemos maravilhoso. Tenebroso. Tenebroso. Ficou ótimo. Terminamos. As pessoas boas, os jogadores mais velhos, o Fábio, toda aquela geração, né? Foram sensacionais com a gente. Entendeu? Então a gente se uniu pra não cair. Não caiu. Isso explica um pouco a saída do Fábio? Da forma, né? Não, enfim, porque sair e continuar, acho que é normal a mudança de gestão e tal. Eu acho o seguinte, super mudança. Mas o jeito que a imprensa divulgou, vou falar isso porque eu não sei o que aconteceu internamente. Não sabe, eu também não sei. Não, eu também não li. Mundo, se tu pergunta, você lá dentro fica pra mim. Eu. Fica. Sim. Por tudo que representa. Trinta jogos, mais ou menos. Ah, tem que pagar mais vinte milhões se ele ficar, meu amigo. Esse cara, trinta jogos, tem mil jogos. É isso. É o respeito a esse cara. O cara foi maravilhoso, o Fábio, com a gente. Eu não tenho nada pra falar de nenhum jogador. Às vezes tu irrita com o dentro do jogo normal, mas nenhum, todos eles tentaram nos ajudar e o Cruzeiro não caiu. O Cruzeiro era pra estar na terceira divisão. E eu não sei se o Ronaldo estaria, pegaria o Cruzeiro, porque era a terceira divisão. Era a terceira divisão tranquilamente. E esse Vanderlei foi um monstro. Que coisa. O Vanderlei foi um monstro. Monstro. Eu sou fã, eu já sou fã dele e agora muito mal. Falei pra ele. Pode contar comigo, aonde ele for, eu vou ajudá-lo e quero ajudá-lo. E dentro de campo, engoliu. Taticamente, técnico. Ele buscou, a gente não podia contratar. O time era limitado. O time era bom jogador. Limitado. A gente não podia contratar. A gente ia, eu quero... Não pode. A gente deve vinte milhões. Que o Ronaldo até pagou agora. Então, a única coisa mágoa não é de nada de Ronaldo. É que ele podia dizer. Senta aqui, esses caras. Não houve conversa. Ou de algum babaca lá dentro. Que eu sei que ficam uns babacas lá ainda. Que são babacas que não querem porra nenhuma. Não querem ajudar o Cruzeiro. Não querem ver o bem do Flores. Não, quer. Não quer. Esquece. Como a gente queria. Denilson, eu nem sabia do negócio de Ronaldo. Eu busquei um amigo meu. Pra ver se ele investia esses vinte milhões e abrir. Em contratações, né? Pagar esses vinte milhões. Pra ajudar o Cruzeiro. E o cara disse, ó, recado de você. Eu ando eleitando lá. Aí, de uma hora pra outra, estourou tudo. A chegada do Ronaldo, eu parei. Não falei nada. Né? Tinha algumas coisas pra levar e ajudar o Cruzeiro. Fiquei na minha. Não quis falar mais nada. Mas não é isso, Denilson. As pessoas, às vezes, o que você escuta, calma. Você é um cara que foi do futebol. Você esteve dentro do futebol. Sim. O vestiário. Aprendi com o Marco Aurélio. Sagrado. É um confissionário. Tem coisa que você fala. Mas tem coisa que se você falar... É como eu sei de coisas de 94. Nunca vou falar. São coisas minhas com meus amigos. De São Paulo. No Cruzeiro. Como diretor. Então, não tem. O que dá pra falar, dá pra falar. Com isso que eu tô falando, não é um desabafo. Não é nada. Eu acho que o que dói mais em mim é a ingratidão. E você, Denilson? O cara pode te chamar de... Ah, isso é um vagabundo. Tudo bem, tu aceito. Agora, ingratidão, você fez. E recebe isso nas costas. Essa machuca. Porra, essa dor do Cruzeiro. Não por nada. É a maneira que a gente foi tratado. Eu tive uma audiência, a primeira. E eu pedi licença ao advogado, a advogada do Cruzeiro e da SAF. E pedi a palavra. Falei, amigo, se vocês quiserem fazer esse salário agora, agora, pagar... Você não quer mais? Eu não quero mais nada, amor. Eu não... Não é pelo salário. Ele nem sabe o que eu vou fazer com o salário. Mas eu não quero. Não quero nada do Cruzeiro. Eu nunca botei ninguém na justiça. E mesmo as pessoas me devendo. O único clube que eu botei na justiça foi o Sporting de Portugal. Também fiquei sete meses sem receber. Aí não tinha jeito. Quando eu fui a Portugal, eu fiquei sete meses. Então você tinha que botar. O resto eu fiz acordo, Nilson. Eu não tenho problema, nada, com nenhum clube brasileiro. O Vasco, o Flamengo, nada. Por onde você passou? O Flamengo, abrimão. O Vasco, abrimão. Então o torcedor não sabe de muita coisa. Então eu guardo isso pra mim. Agora, o que me doeu lá foi a ingratidão do que a gente pegou, Denilson. Denilson... Terra arrasada, chegaram lá. Terra arrasada.